Atenção, foi perdido em crucifixo, em gente de crucifixo do prato, tem no guarda favor para ser a mesa de honra. Crucifixo, em gente de crucifixo do prato, tem no guarda ser a mesa de honra. Crucifixo, em gente de crucifixo do prato, tem no guarda ser a mesa de honra. Crucifixo, em gente de crucifixo do prato, tem no guarda ser a mesa de honra.